Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindoliveman E sim, chegaram mais códigos pela nossa noite né Código de madrugada Chegaram Olha só, o código Tá vendo aqui ó Versão 102.3 Se tiver 102.2 102.3 Normal, vai ir o código de boa Agora se caso você tiver Uma atualização 100.2 só 102 102 só, aí não vai funcionar Esse código Eu não vou Código Lá não tá escrito que é da não Vamos testar Tá aqui o código Esperar um pouquinho vocês copiar aí Mas tem que ser na versão 1 100 102.2 Ou .3 Cara, não importa Tem que ser nessas duas versões Se você tem na versão 100.2 só Aí não vai o código Provavelmente Esse caso Esse caso você daqui já tá bom Quando você aceitou? Cara, foi 10k de alcões meus amiguinhos 10k de alcões Cara, 10k de alcões é bastante Coisa Acho que deu pra ver né? Deu, deu, deu pra ver certinho Tava 9k E foi pra 19k 10k de alcões meus amigos 10k de alcões é bastante coisa também cara Porque pensa assim Se a gente tem 150 Mais 2 de Mais 1 de 10 Aí daria pra gente Comprar 2 de É 2 de É Daí economizar um pouquinho Daí economizar um pouquinho Só que tem que ter Mesmo assim tem que ter mais ainda Pra poder comprar 3 de 5 Vamos supor É meio caro essas coisas Então muito obrigado a assistir vídeo até aqui Quem deixou o like no canal E é isso o vídeo mano Falou, valeu e fui E aí